Fogo aqui, esse Estado, que não tem coisa melhor Pro vaqueiro resgatando assim maior A cultura do Estado Estado que também tem seu valor Tem vaqueiro, bondigado e cavalo, corredor E o amigo rapidista, o Francisca Boiador Tem Francisca Boiador, que aboia desse povão A boia com Chico Paulo, vaqueiro da região São dois homens de valor, e a boia para os telespectadores Que assistem na televisão Eu vim lá dizer de freita, parte principal dessa festa Essa festa tão bonita, que todos nós temos direito Sou um vaqueiro afamado e mereço todo o respeito Pra boia de craviso, engrosso o foro da festa Sou Francisca Boiador, e já vi que a festa presta Eu vou cantar assim, e apresento o padrinho Esse é o grande da festa Cavalo só presta gordo, passe e pega barbatão Vaqueiro se tem coragem e também disposição Cavalo, boi, vaqueiro faz os gostos do patrão Isso é alegria minha Eu canto para o São Francisco, que a amizade domina São donos da gravida, ao lado da manhãzinha Cavalo, banho, banho, banho Galina, porque a gente desce, com quatro mil milíếcanos Vem cá se tem coragem e velho Bom, é nada